Faça sua dieta! Uai, dois pão e uma broa de manhã, um café. Aí eu almoço um arrozinho no almoço. Aí eu tomo um hipercalórico de tarde com duas bananas. Depois como tapioca e ovo, vou pra academia. Aí quando eu volto da academia, nós esquenta o almoço. E de noite eu como uma besteirinha. Mostra os bíceps. Tá começando a sair o balduco? Vamos falar sobre a Larissa Manoela. Não, deixa eles lá. Tá difícil cuidar da minha vida. Imagina se eu ficar cuidando da vida dela aí. Aqui é só Bunny Kindred, vai que eu vou ter um joguinho em paz. Eu dei o flash melee pra dar mais dano, tá ligado? Pode ir, Pyke, pode ir, Pyke, pode ir, Pyke. Nossa, que insano o que esse Pyke fez agora, véi. Mano, o cara deu o meu recall perfeito aqui, véi. Que delícia de gank. Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu. Caralho, isso é folgado, hein, Viego? Você veio aqui roubar meu barato mesmo, fi? Ai, vontade de ser emo. Um minuto para o fim do mundo. Se você tá se... Ixi. Vou cantar, não. Vou parar de cantar. Kenzie, você tem noção do quanto você já ajudou várias pessoas com essa sua lábia? Ô, louco, véi. Um pouco, mano. Um pouco eu tenho. Mas sabe o que que é massa, mano? Não é nem a sombra do que adivinha, véi. Mas obrigado aí. Ih, olha eu jogando. Caramba, olha eu jogando, véi. Eu fiquei com medo dele me ultar, véi. Vai dar merda isso aqui, galera. É uma Lissandra, véi. E é um Renekton, né? Nossa, se fosse antes esse último, eu ia ficar muito feliz, véi. Coração! Putz, ele vai matar todo mundo, véi. Que triste, hein, véi. Caralho, Paikão. Você jogou muito, véi. Obrigado, hein, Universe. Valeu pelos 38 meses. Mano, o Viego é muito forte, véi. Muito mal, foi my bad. Pode gravar. Aqui, 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 ó. Caramba, o Viego, sei parar, mano. Tá, preciso consertar minha cagada e não deixar o cara usar alto e jogar pelos dragão. Eu tô sentindo que eu tô lento, bota fé, mano. Aconteceu alguma coisa hoje cedo, véi. E o cara já tem trindade fechado, véi. Qualquer luta que ele quiser fightar, ele vai ganhar, véi. Caralho, Serafina, hein. Lançou a brava, bebê. Deixa kill, Paik. Irresponsável. Deixa kill, mano. Vou também ter item. Tudo deve ser... Esse Viego tá folgado roubando minha janga, hein, véi. Como tudo deve ser... Dia 24, mano. Pô, o ideal era matar aquele Varus no bot, véi. Mas eu quero jogar pelos dragões esse jogo. O que você já trocou em troca de uma amizade? Yuta, valeu a pena? A confiança dos meus pais? Eita, dogue. Será que a Serafina vai solar o cara, véi? Não é possível que a Serafina vai solar ele, véi. Bom dia. Mais um mês. Bom dia. Nossa, a Serafina vai ficar muito braba comigo. É ela que tá pingando a zona em mim, véi. É ela. Que merda. Serafina, ela não pode chutar comigo, não, véi. Essa build falta dano é que ela é mais tank, né? Essa aqui é a build parrudinha. Eu vou pegar a barricada e os minos dele aqui, não tô nem aí. Ela não pode chutar comigo, não, véi. Ó, AD, AD, AD. AP, AP, CC, CC, CC. Putz, bastante CC. Mas eu já tenho um telacidade. Vamos tentar be ninja mesmo. Adulto. O Telo agora pra ficar tanque. Vambora. Troquei meus amigos pela solidão, porque eu acreditava que não era o bom o suficiente pra eles. Achava que eu atrapalhava a vida de todo mundo, mas era só coisa da minha cabeça. Eu tenho que estar bem e ajudar meus amigos que precisam de mim. Feliz por eles? Cuidado, vampira. Tá se doando demais aí, não? Bom dia, Marquinhos. Nossa, que merda, véi. O Viego vai roubar três campos meus, galera. E eu não tenho nada dele pra roubar, bota fé. Nada. Por favor, golem. Nossa, ainda bem, véi. Ele pegou três campos e vai pegar quatro coranguejos. Eu vou pegar só um, véi. Nossa, tem um cara atrás de mim aqui? O Viego tá preferindo roubar minha jungle do que ajudar o time dele, véi. Ai, que delícia. Obrigado, fi. Ah, mente cheira que me stunou. Ele vai matar todo mundo, véi. Mais um player que só sabe falar da vida dos outros, hein, mano. Dessa vez é a Serafine. Pingou no xeraf e falou. Que cara ruim. Você que é bom. Não, não fala isso pra ele, não. Ai, tá cheio de folgadinho, hein, galera. Cheio de folgadinho. Eu tenho que pegar esse dragão agora, hein, véi. Dragão importantíssimo, hein, véi. Nossa, o que que é isso? Nossa, os caras só podem fazer isso comigo? Não é possível, véi. Nossa, que demora que foi pra esse cara morrer, véi. Ai, se meu que ia sair, o Renécton morria, pelo menos, véi. Hoje sou eu que não mais. 3x3, hein, véi. Quase que eu joguei bem, véi. A Alessandra demorou muito pra morrer, véi. Isso fodeu um pouco o nosso rolê. Mas tá de boa, véi. Agora só rouba, vai. 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 Ah! Nossa, ele roubou tudo. Não! Só um? Eles só um barão, galera. É agora, galera. É agora, hora da verdade, véi. E eles faz barão muito rápido, véi. Caramba, a gente não vai matar ninguém, véi. Sério? Tá errado isso aqui, véi. Ah, tá. Nossa, olha o Paicão fazendo milagre, hein, véi. Isso é milagre aqui agora, junto com o Paic, tá? Cuidado aqui, amigo. Putz... Você vai ficar te chutado, cheiro? Não fica te chutado, não, mano. Por favor. Vocês pensaram no meu item agora, véi. Tem que ser penetração, né, mano? De leve. Eles não têm tanta armadura assim, mas... Galera, luta do jogo, tá? Por mim, a gente give-ava e puxava mid, véi. Mas isso não vai acontecer, né? Ah, o Renekton não morreu, véi. Nossa, que chut é essa, mal-fight? Irresponsável. Pô, eu roubei o barato, mas não sei se foi o suficiente, véi. Perdemos, galera. Vê legal. Nossa, eu tô tomando uma XP GIF. Que absurdo, véi. Pode ir, amigo. Quer muito daí cair em alguém, né, mano? Que esse seu boneco é esse supremo. Nossa, eu não pego kill, né, véi? Incrível. Parece que não é pra pegar kill. Calma, amigo. Vem, pra você ver, doidão. Acerta! Puta! Baixou. Ele pega. Tá suave. Tá fechado, é você. Inibe B, calaram. Inibe B? Então, bora. Só sai, hein, família. Sai legal, sai legal, sai legal. O inibidor não caiu! Por que que o inibidor não caiu? Por que que o Malfight tá ali? Putz. Uta, Malfitão. Pestade, é você! Puts, paicão. Tava lindo já, véi. Agora eu tô jogando, hein, véi? Cleanzinho. Tô pôndo na cara sem medo do amanhã. Nice, família. Que delícia, hein, mano? O Malfight, o pai que tá comprando muito tempo, véi. Pensando qual que deve ser o item correto. Pensa, Marquinhos, pensa. Mano, foda-se o dragão. Foda-se o dragão, véi. Foda-se o dragão. Vem, 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 vem. Nem dei base, hein? Ah, o Seraphine jogou mal, véi. Todo mundo jogou mal, véi. Não, nem vem pingar o Malfight, véi. Nem vem pingar o Malfight, que vocês trollaram, véi. Matei, caralho. Eu vou levar um comigo, mano. Você quer ficar me desgraçando? Eu vou levar um. Eu vou levar um. Ele vai roubar a minha jungle inteira. Não sei o que eu faço de último item também, galera. Tá embaçado. Se eu tomar um CC na hora errada, azedou o baile, véi. Pra ver... Mano, olha onde o Seraphine morreu, véi. Tipo, por que o Viego tá lá, véi? Que cara louco. O Pyke também se matou, véi. Acabou o jogo. Nossa, a gente sai vivo. Foi bom, véi. Pena que é Baron, tá ligado? Prefiro perder Baron do que Inibidor. Por isso que eu tô correndo top. Só o sucesso. Obrigado, hein, Capivara. 19 meses, Pitbull. Acredita, viu? Quanto que falta aqui? 400ão? Não, pera aí. Eu quero item também, mano. Deixa o bagulho pra mim aí. Nossa, engage é horrível, né, véi? Que merda, véi? Tem um mal fight, mas ele não pode ir seco, né? Você tem que pocar antes. Mano, é muita coisa. Vindo o time deles também é muito poke, véi. Hum, se stunner era nice, hein? Eu tenho um GA, por isso que eu tô jogando abusado. Nossa, Renekton. É isso mesmo, seu LOL? Ah, véi, eu não tinha hemodrenário, véi. É isso mesmo, seu LOL? Se tivesse usado hemodrenário, eu curava no Varus. Ele morria, eu matava ele, curava, apertava R na Karma. Esse rei da glória, o senhor dos exércitos... Caralho, vai dar muito dano isso aqui, véi. Nossa senhora, nossa senhora, Craig Ars, véi. Nossa senhora, não tem um wave. Olha o nosso mid, olha o nosso top, véi. Vou dar a base. Caralho, o cara tomou IK, véi? Mano, ele vai matar todo mundo aqui. O jogo vai acabar, véi. Bota fé? Matou. Dei slow na serilda. Caralho, véi. Que o trabalho que esse fico deu, cara. Pelo amor de Deus, véi. Ô, só milão no Pix, hein, galera? Alguém abençoa nós aí, mano? Manda um donate de mil real aí, alguém, mano? Ô, na moral, eu já vou abençoar o Marquinhos. Esse cara tá folgado demais, cabinudo aí, cara de maconha. Na real, vai mil, mano. Manda mil em sub de presente. Fazer essa aí. Milão em sub gift. Tem que ser barulho na sequência, minha família. Fodeu, eu tenho que achar ele, mano. Tenho que achar ele, véi. Será que dá tempos? Foda-se. Nossa, eu não tinha smite? Eu pirei que nós fez isso sem smite. Alô, repertório DVD novo CD Goiânia! Alô, galera da Praça Cívica! Avenida Anhanguera! Nadson! Ô, ferinha! Ganhamos o jogo, hein, galera? Que doideira, né? Mano, esse cara tem GA de novo? Onde que esse cara tira o GA, véi? Tô no ponto final E antes eu maço a atenção Se eu tô mal Zul no chão Quem é o louco, ei? Alô, supermercado prático! Ganhamos, mano, acredita, véi? Jogão difícil no early game Mas sustentamos o ripo, né? Olha lá a minha build, hein, véi? Fui top dano do time Ainda tanquei pra caralho, ó, véi? Dano recebido, 58 mil Dano alto mitigado, 74 mil Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.